Eu estava aqui conversando com a Andrea da responsabilidade que se tem quando você tem uma loja de informática. Porque você sai de casa para comprar um equipamento e você quer garantia e quer credibilidade. E isso você oferece, não oferece? É, eu estou fazendo três anos de garantia, a empresa já está há seis anos no mercado e realmente conhece a necessidade do cliente. Bom, e o mais importante, eles contam com uma equipe de telemarketing que vocês estão vendo aí no seu vídeo, com pessoas especializadas para te atender. É só ligar, a gente passa preço por telefone. Olha, e o mais importante é que você vai encontrar tudo para a área de informática. A gente já vai começar passando o preço, que eles parcelam em até 13 vezes. Vamos falar de um micro computador. Exatamente. Vem para cá. Então vamos falar de um micro 486. Ele vai com 4 megas, HD de 1 giga, placa de 1 mega, monitor Superveja Color de 14 polegadas, está saindo. R$ 1.219 a vista ou uma mais 12 de R$ 133,93. Agora vamos para um micro 586. Ele vai com 4 megas, HD de 850, placa de 1 mega, monitor Superveja Color de 14 polegadas, está saindo. R$ 1.269 a vista ou uma mais 12 de R$ 139,43. Agora o Pentium. Pentium de 100 MHz, com 8 megas de memória, HD de 1 giga, placa de 1 mega, monitor Superveja Color de 14 polegadas. R$ 1.549 a vista ou uma mais 12 de R$ 170,18. E ainda ganha brinde aqui, né, Andréia? Isso, ganha mesa, mouse e as capas, além de 3 anos de garantia. Olha só que beleza. Então vale a pena investir aqui na SPB Informática. SPB Informática, que está com promoção até sábado, dia 6. Eles estão aqui de segunda a sexta, das 9 às 19 horas, sábado das 9 às 16 e domingo das 10 às 13. Isso, é Avenida Salgado Filho, 1.600. O telefone é 940-8140. Isso, é Parque Renato Maia, em Guarulhos. Então vale a pena vir para cá e comprar em 13 parcelas fixas. É SPB Informática. SPB. 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 SPB.